Tá na hora! Chegou a hora de abrir o cofre. Tá na hora de abrir o cofre. Participações do WhatsApp. Com parceria Lojas Mariano. Oferecimento Lojas Mariano. Eu tenho certeza que hoje sai. Gente, pelo amor de Deus, 520 reais, eu não tô aguentando mais. Ai, você fala assim, ai, hoje sai, ai, hoje sai, o povo vai lá e manda 2004. É, ai, vocês não me ajudam, né? Eu tô querendo dar dinheiro pra vocês, eu tô querendo entregar dinheiro pra vocês, vocês não ajudam. 2004 não dá, gente. Eu tô louco, não aguento mais essa ansiedade, pra mim chega. 520! 520! 520! Não, tem borboletas aqui no estômago já. Bora, diretor, coloca aqui na tela as pessoas que participaram pelo WhatsApp hoje. Vamos escolher, atenção, parou! Parou na Lohane Garcia. Garcia, final do telefone, 9172, Jardim das Violetas. Violetas, vai, Mari, Verda. Número 1027, não, já vou, já vou que eu não vou esperar mais nada. 1027. Agora, me ajuda, 1027. E aí? Ai, meu Deus, Lohane! Meu pai do céu! Não foi a Lohane! Meu pai do céu! Benze esse dedo aí que você vai escolher. Eu vou, mas o dedo tá lá, tá lá assim, ó. Vai, ó, benze, eu não sei. Tá lá assim, ó. Ô, senhor. Tá lá assim e vai lá, eu não aguento mais esse negócio de ter um dia. Gente! Atenção! Olha, eu mexei. Atenção, mexeu, mexeu. Atenção! Regina Bernardino, final 0835, o bairro ela não colocou e o número é o 1027 também. Diretor, deixa eu escolher outro. Não é possível. Vai! Ai, deixou. Calma. Agora você vai ver. Ah, um... Vai. Ah, um... Quem está nos acompanhando, cruza os dedos aí. Que número que vocês mandaram? Ai, eu vou escolher? É. Meu Deus! Girou. E agora? Aqui o pai abre. O pai abre. Um, dois. Eu vou colocar direto no número porque, né, vai que... Parou. Não. 1029, final 3495. Eurípides da Silva Ferreira. O Eurípides de novo. Esse número... 1029, já foi, né? Foi ontem, mas... Foi ontem. Regras são regras. Regras são regras. Ontem saiu 1029, mas tudo bem. Por isso que eu já falei na... Não acredito, gente. Gente, anota. O 1029 já saiu. Ô, senhor. Não, agora, ó. Não, agora foi as três tentativas. Já foi as três? Não. As três. Não foi? Foi duas. Você não sabe contar. Foi duas. Não sabe contar agora. Arranca o cinto. Me bate aqui na frente de todo mundo aqui. Já que você tá na sua casa. Você não sabe contar agora. Me põe de castigo atrás da porta. Não, eu tô aqui ligada, meu filho. Quero abrir isso aqui hoje. Vamos lá. Foram duas... Calma. Duas tentativas só. Não, não dá. Já girou. Calma. Girou. Pronto. Tá. Calma. Tô aqui, ó. Calma, Maristela. Posso olhar? Não, Maristela. Onde tá o seu dedo? Sim, onde tá paradinho meu dedo. Então vai. Ai, Maristela. Olha só. Juliana Garcia Ramos. Não quero nem olhar. Final 79,65. Jardim das Violetas. Diga. E a senha 10,24. Não. Não? Eu acho que já saiu 10,24. Regras são regras. Juliana. Vai, vai, vai. Eu acho que já saiu. É a Juliana. Juliana Garcia Ramos. É isso mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Um. Zero. Dois. Dois. Quatro. E aí? Não acredito! Olha aqui. Não acredito. Tava a senha aqui dentro. Juliana. Mostra um pouco. Corta aí pra mostrar. Na câmera 1, diretor. Na 1? Chega um pouquinho mais pra frente. Sai o Espíndola. Não acredito. Gente! Juliana. Atenção. Alguém avisa a Juliana. Manda mensagem pra ela. Um sinal de fumaça. Eu falei pra você. Eu falei pra você. Eu falei. Juliana Garcia Ramos. Final do telefone. 7965 do Jardim Violetas. Senha 1024. Juliana Garcia Ramos. Boa, Juliana. Tô te esperando amanhã aqui pra receber os seus 520 reais. Você vai receber os 520 reais? Pô, vou entregar. Ah, entendi. Nossa, que oportunidade. Não, é... Entendo você, meu amigo. Juliana Garcia Ramos. Parabéns. Obrigado por ter participado, acreditado na nossa promoção. Pé quente, hein? Pé quente. 520 reais, hein? Amanhã zero. Amanhã? Amanhã. Amanhã, não sei. Eu acho que senhão, acho que dá pra começar com mais. Amanhã a gente muda aqui a senha. Amanhã a gente fala com o quanto nós iniciaremos o cofre novamente. Quero mandar um abraço também pra Lojas Mariano. Lojas Mariano. Toda a equipe que também te entrega essa grana aí, viu? Apoiando, sempre. Amanhã, Juliana estará aqui nos nossos estúdios. Tchau.